Oi gente, tudo bom com vocês? Então, fiquei sumidinho aqui do canal, né gente? Fiquei um tempinho aqui sem aparecer, mas graças a meu bom Deus, já voltei E hoje eu vim com resenha pro canal, já abro assim as portas com resenha, né pessoal? E hoje a resenha vai ser desse livro aqui, Além da Terra Secreta, que é um livro muito bom, que eu já li Que eu gostei muito, gente, e eu indico demais Pra quem quer ler aquela fantasia bem leve, que não é aquele high fantasy, sabe? Que é cheio de dragão, de lagartixa que cospe fogo, essas coisas assim, né gente? Eu tô com minha resenha aqui, gente, que eu postei lá no Instagram Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir, que lá tem muito conteúdo legal É resenha, eu falo sobre livro, série, filme, meu cotidiano Então, vocês já sabem, né, que lá no meu perfil é tudo descontraído Então vai lá, me segue, né, compartilha a página pra ajudar o blogueiro de vocês aqui, né? Mas bora lá começar com a resenha Primeiramente, eu acho que Andy, que é o personagem principal, né gente? Ele é muito sozinho, eu acho que ele precisa muito mais de amigos Eu sei que ele sabe que ele precisa de mais amigos, essas coisas Só que ele não se empurra pra mais amizades Ele não quer ter mais amizades Porque ele simplesmente não quer, é isso Ele não quer ter mais amizades O único amigo que ele tem é Bolivar e Christopher Que é o controlador dos sonhos Que... Ai gente, já tô dando spoiler aqui, né? Vou soltar logo o verde, vou soltar logo a manga Que é a Terra Secreta É só os sonhos dele Terra Secreta é a mente dele, o que ele produz nos sonhos E Christopher é o controlador dos sonhos dele Então, os únicos amigos que ele tem É Bolivar, que é o amigo real dele Que mora junto com ele Christopher, que é o controlador dos sonhos E os amigos fictícios dos sonhos Mas assim, mesmo ele sendo assim, sozinho As aventuras dele são muito incríveis, gente Porque as aventuras que ele tem Naquela Terra dos sonhos Olha, gente São maravilindas, viu? Eu amo cada história que eles contam, gente Cada história que a gente cria na cabeça dele São, assim, magníficas e boas Os sonhos dele são muito aleatórios E ele sonha sempre com uma menina chamada Sarah Uma menina que ele conheceu em um show que ele tava fazendo Ah! Informação que eu esqueci de dar Andy, ele é músico Só que ele parou com a música Porque o pai dele morreu E quando o pai dele morreu Depois de um tempo, ele se mudou pra Eureka E lá ele vive até hoje com Bolivar Que é o amigo com quem ele mora Bom, tu já dei a informação principal Que era pra eu ter dado No início do vídeo, eu estou dando aqui agora, né, gente? Aí, tipo, Sarah é uma menina que ele conheceu em um show Que ele tava fazendo Uma menina que ele gostou muito E quando terminou o show Que ele foi procurar ela Ele não conseguiu achar ela E depois disso, ele começou uma busca inteira por ela Ficou procurando ela por todo canto que ele ia Só que, infelizmente, ele nunca encontrou ela Então, a forma que ele tem de se encontrar com Sarah É pelos sonhos Um ponto importante também, gente Ele não conheceu Sarah na cidade em que ele morava Antes de Eureka Ele conheceu Sarah em Eureka Ok? 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 Ok E agora eu quero ler minha resenha De Além da Terra Secreta Que eu postei lá no Instagram pra vocês Porque eu gostei muito dessa resenha que eu fiz, gente Então eu queria trazer ela aqui pra vocês No YouTube Quando o pai de Andy morreu Ele perdeu o chão E não queria mais saber de nada Principalmente da carreira que tanto ele queria seguir A carreira de músico O pai de Andy sempre incentivou a ir nessa carreira Porque quando o pai de Andy morreu Ele perdeu o chão, né, gente? Eu acho que qualquer familiar De alguma pessoa que morrer Que a pessoa é muito apegada Eles vão ficar sem chão, né? Como eu se perdesse algum familiar próximo E como o pai de Andy incentivava muito ele A música Incentivava muito nessa carreira de músico Ele ficou muito sem chão Porque ele perdeu a inspiração dele Que era o pai Bora continuar Depois que o pai dele morreu Ele decidiu ir morar em uma cidade pequenina Chamada Eureka Lá era calmo E ninguém conhecia ele Só que em uma linda noite Ele conhece Sarah Uma menina na qual se apaixona Com essa louca paixão Ele decide voltar ao mundo da música Mas infelizmente Sarah some do mapa Sem explicação Então Andy começa uma busca por ela Como eu falei, gente, né? Ele fez uma busca inteira por Sarah Só que ele não tava encontrando Então o único jeito que ele teve de encontrar Sarah Foi nos sonhos dele Andy quer encontrá-la Então faz o que for preciso Para ter Sarah de volta em sua vida Andy viajará à Terra Secreta Que é o mundo dos sonhos Onde ele terá que enfrentar monstros Bruxas E pessoas Na qual ele não gosta Para ter Sarah de volta Ok Desde já Vocês já sabem Que essa história é perfeita Assim Gente Vocês não sabem Foi uma nostalgia Quando eu li esse livro Porque ele foi o primeiro livro De um autor nacional que eu li Então pro primeiro livro Superou as minhas expectativas, gente Eu tava pondo muita expectativa nesse livro Eu tava pondo muita mesmo Fiquei de boca caída No latão do esgoto Porque o desfecho dessa história O plot twist No final desse livro Gente Sério Vocês precisam ler esse livro Ele tá disponível no Kindle Link Se vocês quiserem pegar ele de graça Pra quem tem Kindle Link Ele tá disponível de graça E assim Até hoje eu não consegui superar esse livro Porque ele foi tão bom, gente Tão bom Tão maravilhoso E assim Meu personagem favorito era Bolivar, né gente Já vou lá te soltar aqui Que Bolivar é maravilhoso Bolivar Ele é um escritor independente Ele escreve livros Pra publicar Pra outras pessoas reconhecerem o trabalho dele Essas coisas Só pelo personagem de Bolivar Pelo jeito que ele anda Pelo jeito dele De Bolivar mesmo Eu já amo ele E já queria que Bolivar fosse real, né gente Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo É esse O vídeo sobre Além da Terra Secreta Um livro maravilhoso E que supera as suas expectativas Comprem esse livro Leiam esse livro Porque ele é simplesmente maravilhoso Claro, em minha opinião Ele é muito bom Agora na sua Ele já não pode ser Na de outra pessoa Ele já pode ser O melhor livro do mundo Mas assim Em minha opinião Tá na minha lista Vai, sei lá Sétimo lugar De melhores livros de 2020 Até agora Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam, comentem Compartilhem Façam Minha mãe fazendo graça Façam o que vocês quiserem Mas ajudem o blogueiro de vocês Ai, gente Compartilhem esse vídeo Pra outros amigos Que gostam Desse tipo de conteúdo também, ok? Tchau, tchau